Música Deixo aqui o convite a todas as pessoas, a todos os interessados, a todos os proprietários de montados que queiram ver se classiza as suas dúvidas, inscrevam-se no seminário, apareçam e podem se inscrever através do nosso site www.aflossua.com O Elétrico Futebol Clube apresentou a equipe de futsal aos adeptos num jogo bastante emotivo, em que defrontou o Sport Club União Torriense. Foi um jogo de emoções que ficou marcado pelo regresso do público ao pavilhão. Aos adeptos foi apresentada uma equipe bastante aguerrida que fechou o marcador com o resultado de 3 golos marcados, contra apenas um sofrido. Foi um jogo bastante intenso, um jogo que parecia um jogo de campeonato, o que foi bom. E quando nós queremos estes jogos perto da competição mesmo, não queremos que ninguém se magoa, que ninguém se lesione, mas o que queremos efetivamente é que o jogo fecha uma replicação daquilo que é a competição. E este foi um jogo de competição. Acho que estivemos muito sólidos, não entrámos tão bem como quando queríamos, mas estivemos bastante sólidos no jogo, que eram equilibrados, o que era importante. Depois, pronto, tivemos bons momentos, tivemos outros momentos em que tivemos mais dificuldades, mas na segunda parte principalmente acho que crescemos bastante no jogo e o resultado foi justo, penso eu. Para o novo treinador da equipe do Barco, o resultado foi positivo e afirma que esta equipe está preparada para os desafios do futsal atual. Este plantel foi construído com uma finalidade e a finalidade é termos posse de bola, conseguimos pressionar, conseguimos jogar com a bola, temos mais tempo com a posse de bola do que estarmos mais tempo a defender. Foi esse o objetivo e tem sido isso que temos conseguido nestes jogos de preparação. É isso que queremos transportar para os jogos de campeonato e mostrar a nossa intensidade de jogo, mostrar a nossa qualidade de jogo e com isso conquistar os pontos necessários para atingirmos os objetivos, que já foram apresentados por nós várias vezes nesta época. O futsal da atualidade é um futsal muito intenso, é um futsal muito de duelos, é um futsal muito em que os jogadores têm que se superar fisicamente aos opositores, há espaço para alguma criatividade, mas não há muito espaço para muita criatividade e isso é o que nós estamos a trabalhar. Temos de ser muito intensos, temos de ganhar os duelos, temos de saber competir, porque isto, mais do que jogar bonito, mais do que jogar apoiado, mais do que ter a bola, o que interessa é competir e ganhar. E este campeonato é um campeonato muito, muito, muito intenso em termos de marcação, em termos daquilo que é a capacidade dos jogadores jogarem e temos de ser muito intensos. Daí temos jogadores que são fortes fisicamente, temos jogadores que são rápidos, mas temos também outros jogadores que contrastam um bocado com isto, são mais cerebrais, são mais tecnicistas, tudo é importante. Eu acho que temos um bom equilíbrio, o grupo está a crescer, a equipa está a crescer e é isso que nós temos de nos focar.